O que é o professor Rafael Esqueta? Este problema aqui é mais um que não precisa de enunciado, o enunciado é esse aqui, o triângulo equilátero e um pentágono regular, ABC é um triângulo equilátero, e aqui tem um pentágono regular com esse vértice E, que é exatamente coincidido com a altura do triângulo, aqui no centro. E ele pega, liga aqui o vértice A ao vértice G, o vértice A ao vértice H e pede este ângulo aqui, G, A, H. Olha só que loucura, gente! Então, tem aqui uma jogada, um artifício, muito lindo que a gente vai usar aqui agora. Primeiramente, nós vamos traçar duas diagonais do pentágono, olha só. Vou traçar a diagonal ED e vou traçar a diagonal EH. Bom, feito isso, agora eu vou lembrar aqui uma coisa com a gente. Eu já deixei até que o pentágono regular desenhado, para poder facilitar a nossa vida. Isso aqui não faz parte do problema. Eu que desenhei para facilitar aqui o nosso desenvolvimento. Sabemos que o pentágono regular, ele possui cada ângulo interno igual a 108 graus, tá certo? Aqui é 108, esse, esse, todos os cinco ângulos são 108 graus. Agora, pensa comigo. O pentágono é regular. Esses lados são iguais, todos os lados são iguais. Ou seja, este ângulo aqui é igual a este. Sabemos que a soma dos três ângulos de um triângulo é 780. Esse aqui tem 108. Falta quanto para chegar a 180? 72. Mas como este é igual a este, fica 36 para cada um. 36 e 36. Por que eu estou fazendo isso? Para a gente poder achar esse ângulo aqui. Pelo mesmo motivo, aqui também é 108 e aqui também é 36. Aqui também é 36. Olha lá, para que eu estou fazendo isso? Para a gente achar este ângulo aqui, que também vai ser 36. Porque, olha, esse todo tem 108. 36 com mais 36 dá 72. Para chegar a 108, também tem 36 graus, tá certo? Então, este ângulo aqui, formado por duas diagonais, mede 36. É exatamente este ângulo aqui, formado por duas diagonais, certo? 36 graus. Bom, agora o que a gente vai fazer? Vamos traçar aqui um arco de circunferência. Vocês vão ver por quê. Isso aqui tudo é um triângulo equilátero, tá certo? Quando eu traço aqui, FD, esse triângulo também vai ser equilátero. Porque FD é paralelo a BC, ou seja, 60 também em 60 graus. A, FD é equilátero, ou seja, esse lado aqui é igual a esse, é igual a esse. Como esta diagonal aqui é igual a essa, olha lá, eu já fiz aqui o desenho. Se os dois triângulos são congruentes, a diagonal aqui é igual a essa. Então, como esta diagonal é igual a esta, a gente bota aqui os dois tracinhos. Agora, pensa comigo, vou até tirar esse tracinho aqui daqui, a gente não vai precisar usar. Olha lá, este lado aqui é igual a esse, porque é triângulo equilátero. Mas, ao mesmo tempo, isso aqui é uma diagonal que é igual a essa. Agora, pensa aqui comigo, isso daqui é um ponto, olha lá, um ponto, e eu tenho três segmentos iguais aqui, partindo desse ponto, ou seja, parte uma circunferência daqui, né, gente? Quando a gente tem um círculo, olha lá, essa distância, essas três são iguais, olha lá. Eu posso centrar aqui e passar um círculo. Então, é isso que a gente vai fazer, olha só que barato. Botar aqui exatamente no meio e vamos traçar aqui, olha, um arco, olha lá. Ele não passou aqui muito direitinho por causa do desenho que não está perfeito, né? Eu não fiz um triângulo equilátero perfeito, mas, e nem um pentágono, né? Mas esse arco está passando por aqui, tá certo? Agora, para que eu estou, a gente traçou esse arco? Lembrando que o ângulo central de uma circunferência, tá aqui, olha lá. Esse ângulo central, ele é igual a este arco. Agora, qualquer ponto que eu pegar aqui, por exemplo, ligar aqui, olha lá, esse ângulo vai ser a metade desse arco, ou seja, o ângulo escrito é a metade do ângulo central. Se aqui é 36 graus, esse arco aqui, olha, de H até D também é 36 graus. Pelo mesmo motivo que eu te falei, olha, o arco é igual ao ângulo do centro. Então, esse arco é 36. Agora, este ângulo aqui, olha, que eu vou chamar de teta, ele é o ângulo escrito, olha, porque não está no centro, o centro está aqui. Ele é inscrito na circunferência, está aqui. Ele é a metade deste arco. Então, quanto que vale a metade do 36? 18. Olha só, gente, que barato. Se este ângulo aqui é 18, aqui do lado também é 18, porque eles são iguais, olha. Esse ângulo é igual a esse, é simétrico, desenho. Agora, pensa comigo. O triângulo aqui lá tem os três ângulos iguais a 60. Se esse ângulo aqui todo mede 60, olha, o ângulo alfa que eu quero, ele é igual a 60 menos duas vezes, 18. 60 menos 36, olha. 18 mais 18, 36. Esse ângulo aqui alfa é 60 menos o 36, que é igual a 24 graus. Fala aí, gente, é ou não é um problema lindo? Eu queria que vocês vibrassem tanto eu aí com a geometria, aliás, com toda a matemática. Espero que tenham gostado. Peço que quem gostou, deixar o like. Se inscrever no canal quando tiver escrito ainda. Ativar o sininho para receber as notificações, porque eu estou gravando vídeo todo dia. E deixem alguma coisa escrita no comentário sobre o que vocês acharam do problema. Fiquem com Deus e até a próxima. Fiquem com Deus e até a próxima.